Em Volta Redonda, as atividades gratuitas promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer garantem cidadania e também a inclusão de pessoas com deficiência. Uma das modalidades é o Taekwondo, que trabalha valores como disciplina e respeito. Mais de 80 alunos participam da atividade oferecida na arena esportiva. Inicialmente, nós trabalhamos com a inclusão do atleta PCD na modalidade, porque eles inclusam nas atividades, é bom porque vai promover saúde, eles vão trabalhar conceitos de coordenação motora, flexibilidade, noção de espaço e tempo, isso é importante para o dia a dia deles. Todos participam, todos fazem o exame de faixa, todos participam de campeonato. A Sandra é mãe da Giovana, de 12 anos, e do Sandro, que vai completar 17. Os dois fazem Taekwondo pela Esmel e o jovem tem autismo. Mas assim, a princípio foi bem proveitoso, porque o Sandro começou a obedecer aos comandos, ele tinha um problema de não entender o que era passado, o que as pessoas falavam com ele, ele passou a entender, a concentração dele melhorou, ele ficou mais concentrado. E na escola também, eles puderam ver uma diferença, concentração, tudo, equilíbrio. Quando ela veio, ela vinha no colo, ela ficava assistindo às aulas, depois teve interesse também, e hoje em dia ela faz o Taekwondo e o balé. Stephanie Pereira, de 21 anos, contou que começou a fazer aulas aos 12 anos, se ausentou por um período e retornou no fim do ano passado. O Taekwondo, desde 9, me ajudou muito, porque eu tenho um problema no joelho. Então eu preciso realizar atividades físicas, para facilitar a mobilidade dele, eu preciso fortalecer o músculo. E o Taekwondo, tipo assim, no ensino também a gente tem muita disciplina, além da gente ser uma pessoa melhor, faz a nossa saúde ser melhor, porque ele não pega leve aqui com a gente não. A inclusão dessas pessoas visa a participação nos eventos paralímpicos, segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, Rose Villela. A gente tem o Taekwondo, que é uma atividade inclusiva, graças à sensibilidade do professor Rogers, então isso fica um preparatório, porque a Olimpédia é mais do que um evento, o Festival Paralímpico é mais do que um evento, é com o objetivo de incluir. E a gente está assistindo esse avanço nas atividades, os pais procurando. Os interessados em participar dos treinos devem comparecer à sede da Esmel, localizada na Arena Esportiva. Com isso, Volta Redonda é exemplo de cidadania com o Taekwondo inclusivo. Trabalhar com os PCDs, para mim, é um aprendizado diário, que eu aprendo mais com eles do que eu posso ensinar. E a Secretaria de Esporte tem isso, tem isso como uma missão, que é fazer o esporte, o esporte para todos. E vamos ver se ele chega na Caixa Preta, ele é só. Vem ter uma mudança de hábito, na verdade. Vem sair da sua zona de conforto e vem treinar com a gente aqui. Vamos! C negotiate some! C board! C gut ! Biga! Cepuma! Biga! 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 Biga!